e falei pessoal dragon gamer mais uma vez na área com vocês aqui eu estou trazendo uma leve jogada eu vou ver a arminha está meio travada aqui e também testando a qualidade do vídeo como é que vai ficar que os outros dois não ficaram muito bom vamos ver aqui vai ser aqui nesse navio aqui essa arma aqui AK-47 azul metálico vai estar no título do vídeo aí vamos ver quantos que a gente consegue com essa arma aqui quantas que a gente consegue pegar aqui a minha boa em pessoal a quantidade de bala que ela tem carregador estendido é 38 para a mira não para a mira pessoal curta os vídeos aí por favor estiver gostando dicas de vídeo armas que vocês querem que eu jogue algum desafio aí que vocês querem que eu faça é só avisar aí pessoal E aí E aí E aí finjam que vocês não viram isso por favor o cara tava parado Vamos lá se não eles vão alcançar a gente Ignore as mensagens aí pessoal eu esqueci de avisar que eu ia tá gravando opa me distraí com as mensagens vou falar pra vocês tô levando uma surra e aí 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 vamos lá não posso chamar o time perder e aí e aí e aí Vamos lá. Pessoal, a arminha é muito boa, só eu que sou ruim mesmo. Vou estar mostrando um pouco das características dela. Ela levou uma surra de frente. Não, tem que virar esse joguinho. Não pode ficar assim não. Então ganhamos aqui sofrimento pra caramba. Mas é isso aí, essa AK-47 azul metálico é uma arma muito boa. Eu gosto muito dela. Eu que sou mais ou menos jogando, mas a arminha em si é muito boa. Então pessoal, eu estou voltando com o canal agora. Eu estava com o canal parado por um bom tempo. Estou voltando com o COD aí. Então, dê aquela força de galera. Aquele like. E eu falei, peçam vídeos. Comentem aí embaixo alguma coisa que vocês querem que eu faça. Algum desafio. Então, conseguimos 20 aí. Então, passem lá. Eu vou ter que responder ela, pessoal. Se não, eu estou lascado. Ela está aqui. K-47 dano 70. Precisão 48. Alcanço 68. Cadência 55. Mobilidade 60. Muito boa essa arminha. Está aqui com o uso que o carregador estendido, a apoiadora e sacada rápida. Na verdade, eu quero o dano, mas eu não estou com ela no full ainda. Falta ela. Está no 9. Estou quase indo aí. Então, por aqui. Já subi para o 11 já. Vou usar um pouco mais aqui. Aí. Então, aqui eu coloco o dano, né? Que dano é bem melhor. Então, é isso aí a arminha. A K-47 azul metálico. Gosto dela. Muito bom. Recuo. Dá para controlar. Quando não se desespere, senta o dedo e fica tirando tudo que é lado. É isso aí, pessoal. Curta, comente, se inscreve no canal. Deem like. Ajudem o canal aí, por favor, pessoal. Valeu. E até a próxima. Eu vou responder minha namorada, senão eu estou lascado. Tamo junto. Até. E aí, eu estou...